Seu Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Terço dos Filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis caientação, mas livai-nos o mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Para iniciar. Isso. Abra o meu coração, deixe o Espírito Santo entrar, peço para Ele mudar toda a minha situação. Vamos parar um minutinho só, se puder pôr a mão na cabeça, ou no peito, e pede para Jesus, para acabar os incêndios que estão, inclusive aqui perto, todo o mato pegando fogo, Senhor, é a falta de chuva, Senhor. Senhor, que a chuva possa vir sem estrago, Senhor. Mas para tirar tudo isso que nós estamos passando, Senhor, além do Covid, Senhor, essa falta de chuva, Senhor, e nós te entregamos, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, nas contras grandes. É isso, Marta? Isso. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. Deus mantenha meus filhos de pé. Deus mantenha meus filhos de pé. Deus mantenha nossos filhos de pé. Deus mantenha nossos filhos de pé. Nas contas grandes. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Você que está passando por tanto transtorno com seus filhos, a oração é para eles. Imagina essa mãezinha linda que está aqui do lado, colocando um manto no seu filho. Está parecendo, mãezinha? Está sim. Essa Nossa Senhora, ela veio do Líbano. Eu ganhei. E ela é poderosa. Mãezinha, enrola cada filho que está dando trabalho com o seu manto protetor, mãe. Deus mantenha meus filhos de pé. Deus mantenha meus filhos de pé. Lindo você pôr no plural, Marta, porque eu tenho três. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Nas contas grandes. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Jesus, nessa dezena, Jesus, eu quero pedir novamente, Senhor, para os casais que estão com confusão, Senhor, mesmo que não sejam os casais, a família, Senhor, a família que não se entende mais, Senhor. Senhor, manda rios de calma para a família, Senhor. O Senhor pode. Nós te pedimos, Jesus. Jesus, outra coisa. Cura interiormente, cada um de nós. Nós temos tantos traumas, Senhor, desde o nosso nascimento, Senhor. Cura cada ano de vida, Senhor. O Senhor cura uma mulher agora que perdeu a mãe quando ela tinha quatro anos. Jesus, até hoje, ela não entende porque a mãe morreu. Jesus toca em você. E você é linda. Jesus te ama. E continua pegando fogo. Jesus, é o calor. Refresca a nós, Senhor. Qual é o próximo, Marta? Deus mantenha nossos filhos de pé. Você vê como eu preciso da filha? Deus mantém... Nossos filhos, eu coloquei nossos filhos de pé. Ah, já fizemos a primeira, né? Já, já fizemos. Deus mantenha nossos filhos de pé. 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 Esse quarto mistério, Senhor Jesus, quero de joelho ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Agora vou pedir por outra coisa, Senhor, a gente vê tanto assalto, Senhor, a pessoa está entrando em casa, está entrando pessoas, Jesus, Jesus está indo na rua, é assaltado por causa de uma porcaria, de um celular, Senhor, e o trauma que fica nessa pessoa, Senhor, por agora, todas as pessoas que passaram por assalto, Senhor, vem, Senhor, com o Teu poder, lava a gente com o Teu sangue, Senhor, liberta a gente de todo o mal, Senhor, outra coisa, liberta a gente do enxergar coisa errada, Senhor, faz a gente só ver coisa boa, Senhor, Nós te entregamos, Senhor, Jesus toca, é uma dor de cabeça, Marta, como é o nome daquela doença que dá na cabeça? É grave? AVC? AVC, obrigada, Marta, eu tomei a, de tanto ficar presa, eu tomei esquecida, Jesus toca numa pessoa que teve AVC, e você está junto comigo agora, entrega, entrega que a melhora vai ser 100%, obrigado, Jesus, toca nesse homem, Senhor, que teve um AVC de nervoso, Senhor, abençoa esse homem, Senhor, muito homem junto com a gente, não dá pra mim ler os nomes como o Antônio lê, que ele faz num lugar mais perto, mas creia, Jesus te ama, Jesus te transforma, cheira, vem Jesus, vem, lava a gente, muda a gente, Senhor, nós não podemos continuar igual, Senhor, cada dia nós temos que ser melhor, Senhor, e ajudar mais os outros, Senhor Jesus, misericórdia, qual é o quarto, agora o quinto? A palavra que você falou é, Deus mantenha meus filhos de pé, 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 Acabou, né, Flávia? Agora o último, nas contas grandes ficou ruim aqui, mãe, lê daqui, ó, quero de joelhos, o quinto é o último agora, consegue enxergar? O teu iPad é vagabundo, né? Mas ficou ruim aqui, é, quero de joelhos, Deus vê meus filhos em pé, Deus me sustenta e aumenta, minha fé aumenta, Senhor, Senhor, faz eu ser melhor cada dia, o evangelho de hoje é sério, depois eu só vou ler um pedacinho, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, E aí pra encerrar Antes de encerrar, Martinha Deus mantenha a Martinha em pé Nossa Senhora, coisa linda Esqueitou todo o rosto, sentiu? Nossa, lindo, lindo Jesus Deus mantenha a Moniquinha em pé, Jesus Dá força pra Moniquinha Ela é professora, Senhor E ela atende tantas crianças e tantas mães, Senhor Que ela seja ungida Pra entender cada caso, Senhor Abençoa a Moniquinha, Senhor Deus mantenha o Luquinhas em pé, Senhor Jesus E Deus mantenha o Marcelão em pé, Senhor E o Mateus, Senhor E o Antônio, Senhor Se eu não rezar pra ele Ele vai ficar com ciúmes Vai, Marta, o que que vai agora? Deus pode tudo, tudo, tudo É, será que é ruim, Marta? É que até ficou ruim aqui, não dá pra enxergar Deus pode tudo, tudo, tudo Olha o que faz 77 anos à vista Vai pro brejo Deus pode tudo, tudo, tudo Pronto E agora, antes de terminar, vou tentar, Marta Jesus, aumenta a leita pra mim Faz milagre, Senhor Hoje é dia 25 26 de agosto Ah, gente, olha Presta atenção É pra mim também, hein? Vigiai, pois Não sabeis a hora em que virá o Senhor É sério Eu prometi agora Ser vigilante Rezar mais Eu não tô podendo ir no santuário Mas eu assisto duas missas por dia, gente Eu vou por todo carnal que tem missa E terço Todo dia Ainda se eu falar que eu rezo o rosário Eu tô mentindo Tanta coisa pra fazer Que eu acabo não rezando o rosário Eu rezo dois, mas Todos não Então eu peço, Jesus Batiza a nós Com teu espírito, Senhor Dá paciência pra gente, Senhor Jesus, nós te pedimos perdão Por tudo que nós fazemos de coisa errada, Senhor Ensina a gente a ser melhor Jesus continua tocando numa cabeça A mesma doença que a Martinha falou AVC Só que agora não é homem Agora é uma mulher Obrigada, Senhor Toca nessa mulher E muita mágoa E eu me coloco junto Muita mágoa de sogra Põe a mão no teu coração Se a sua sogra é viva Ainda dá tempo de se ser amiga Se ela morreu Entrega ela pra Jesus E muita briga em família Por causa de tantas mortes Pra separação de bens Gente, o maior bem que nós temos É ter Jesus e Maria Não ter bem melhor do que esse Evidente que nós precisamos de dinheiro pra viver Mas nós não precisamos brigar em família Por causa de herança Então entrega pra Jesus Tudo aquilo que te faz mal Tudo que você tá passando Entrega pra Jesus agora E pra terminar Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos É o maior inimigo nosso, gente É a nossa cabeça Porque às vezes a gente julga tanto A gente quer ser melhor e não consegue Jesus toca nas nossas mentes agora, Senhor E nós te entregamos Mãezinha do céu Enrola cada um com o seu manto Amanhã nós estamos juntos de novo Agora semana que vem eu vou fazer só duas vezes na semana, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém